Ih, seu micro-ondas não funciona mais? O bebedouro quebrou? Sua máquina de lavar ou tanquinho te deixaram na mão? Precisa de manutenção? Então ligue. 3-8-9-91-39-4359. Aqui na Eletrofix você vai encontrar serviço de ótima qualidade, credibilidade, confiança. Atendemos todas as marcas. Eletrofix, trabalhamos com troca de peças e limpeza em geral. Orçamento sem compromisso. Ligue e iremos até você. 3-8-9-91-39-4359. Ou chama no WhatsApp. Siga-nos no Instagram.